Música Muita tragédia, hein? E agora o Jornal da Pampa vai contar uma história que só demonstra o quanto a população gaúcha está cansada de tanta violência. Mesmo correndo risco, passageiros de um ônibus aqui em Porto Alegre reagiram a um assalto e conseguiram imobilizar o criminoso. Felizmente, ninguém saiu ferido e o assaltante acabou preso pela Brigada Militar. Imagens feitas por testemunhas flagraram o momento em que um adolescente é rendido enquanto tentava assaltar um ônibus na Zona Sul de Porto Alegre. Segundo o relato das vítimas, o veículo seguia pela Avenida Nonoai quando o bandido anunciou o assalto e começou a roubar celulares e outros pertences. Conforme a Brigada Militar, o jovem de 17 anos estava com uma réplica de uma pistola 9mm e foi imobilizado pelas próprias vítimas. Indignados, os passageiros agrediram o criminoso até a chegada da polícia. O adolescente foi apreendido e encaminhado à delegacia. Ele já esteve internado na fase e também possuía cinco infrações, todas por roubo a coletivos aqui da capital.